A turma do STF acompanhar a audiência pública. Obrigado. A oportunidade de secundar o ministro e, na pessoa da secretária, homenagear todas as mulheres no seu Dia Internacional. Nós, nessa altura da audiência pública, não temos a pretensão de trazer grandes novidades que permitam modificar posições, emocionar a plateia. O que nós queremos mostrar é como que o setor elétrico é formal, as empresas de transmissão especificamente, como é que elas enxergam a questão e como é que elas têm agido em relação a essa questão. A Abrat, Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, foi criada em junho de 1999, no bojo de mudanças do modelo setorial, e começou a funcionar efetivamente em fevereiro de 2000. Tem dez associadas, entre elas as quatro da Eletrobras, Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf. Tem a Semig, a Celg, State Grid e aí por diante. Nós temos, nessa associação, nessas empresas, tem mais de 92 mil quilômetros de linhas de transmissão, das quais 75.600 com tensão igual ou superior a 230 KV, constituindo 74% da rede básica do sistema. Esse sistema elétrico brasileiro é um sistema formidável, de uma dimensão enorme, tudo que se refere a esse setor é grandioso, e para mostrar a complexidade, são linhas que cumprem funções complementares, de uma maneira parecida com o sistema nervoso central humano. O aumento de uma carga no Rio Grande do Sul pode ser atendido por um aumento de geração no Pará. Isso é para dar uma ideia de como esse sistema é integrado e como ele cumpre uma função relevante dentro da normalidade do suprimento do setor elétrico brasileiro, do consumo de energia elétrica. Essas linhas não são construídas à vontade, mas resultam de um planejamento de 20 a 30 anos, e são linhas que todas têm que ser licenciadas antes da construção. Todas elas passam pelo processo de licenciamento. Um dos problemas graves que nós temos atualmente, inclusive, é o atraso, a demora, na concessão de licenças de implantação pelos órgãos ambientais, que têm ocasionado problemas para o sistema. Focando mais especificamente o objeto da audiência, desde que houve a primeira suspeita levantada a respeito de algum malefício que poderia causar a exposição de campos eletromagnéticos, iniciou-se um processo de investigação permanente, onde a gente teria que destacar a participação da Organização Mundial da Saúde, que passou a centralizar os estudos e definir normas e regras, e o CIGRE, que é um órgão que congrega empresas de energia elétrica do mundo inteiro, e que adota normas, que recomenda normas e instruções e especificações de equipamento e técnicas adequadas. Então, desde o início, nós acompanhamos a evolução da discussão desse assunto. A recomendação básica da Organização Mundial da Saúde é a adoção de limites de campos elétricos e magnéticos definidos pelo ICNIRP, que já foi citado diversas vezes aqui. A atualização dos limites do ICNIRP até impressiona a gente. Em 2010, o ICNIRP, que adotava o limite de 83,3 microtesla, que era o valor que se adotava como padrão, está mudando para 200 microtesla. Ao mesmo tempo que nós estamos discutindo a redução do valor, a Organização Mundial da Saúde libera esse limite para os casos de campo magnético. Existe uma classificação do IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é da Organização Mundial da Saúde, que classifica em quatro grupos os agentes analisados quanto ao impacto carcinogênico. O grupo 1 são aqueles que são cancerígenos, efetivamente. Grupo 2, dividido em 2A e 2B, são os provavelmente cancerígenos e os possivelmente cancerígenos. Há uma diferença sutil, mas muito importante nessa classificação. O grupo 3 engloba agentes não classificados ainda. E o grupo 4 são os potencialmente cancerígenos. O grupo 2A corresponde ao grau de evidência limitado, diferentemente do grupo 2B, que corresponde à limitada evidência em humanos e menos que suficiente nos testes feitos com animais. A classificação dos campos magnéticos, que é o que nos preocupa, é 2B, possivelmente cancerígeno, pouco provável, mas não descartado, enquanto os campos magnéticos estáticos e elétricos são classificados no grupo 3, considerados não cancerígenos. A classificação 2B, também já foi citado isso aqui, é a mesma do café e picles de vegetais e é menor do que a exposição a secadores de cabelo e barbeadores elétricos, chá quente e emissões resultantes de frituras. É preciso que a gente guarde a devida proporção e entenda a magnitude do problema que a gente tem, para a gente não superestimar alguma coisa. As empresas transmissoras brasileiras realizam exames periódicos em seus trabalhadores, mais especialmente naqueles que são expostos a radiações, e até hoje não se observou qualquer relação entre essa exposição profissional a campos elétricos e manifícios à saúde. Não há essa relação. No Brasil, a medida mais importante tomada foi a lei 11.934, que estabelece os limites à exposição humana a campos eletromagnéticos. A lei brasileira segue a mesma diretriz dos demais países, estabelecendo no Brasil os mesmos limites que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Essa lei é regulamentada pela Resolução Normativa 398, de 2010, no que se refere aos limites de exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração na faixa dos 60 Hz, que é onde a gente trabalha. Essa resolução determinou a realização de medições e cálculos de campos eletromagnéticos das instalações elétricas do sistema, e observou-se que todas as linhas de transmissão e subestações das associadas da Abrat tiveram seus campos eletromagnéticos medidos ou calculados, conforme definido na Resolução 398. Todas as linhas de transmissão e subestações que foram objeto desse exame atendem os limites estabelecidos pela Resolução 398. Nos casos em que foram necessárias adequações, as mesmas foram apresentadas também segundo um plano de adequação definido na 398. Todos os valores de campos elétricos e magnéticos medidos ou calculados foram disponibilizados para a ANEL e estão disponíveis para toda a sociedade no sítio eletrônico da Agência Reguladora. Conclusões. O setor elétrico brasileiro tem acompanhado permanentemente todas as pesquisas e estudos relacionados com eventuais efeitos negativos da exposição a campos magnéticos. A utilização das precauções necessárias já está incorporada nas normas e regulamentos em vigor no país. A adaptação do sistema a limites mais rigorosos, além de desnecessária, tecnicamente desnecessária, implicaria investimentos vultosos sem qualquer benefício adicional, como foi visto ontem em mais de uma apresentação. Essas adaptações teriam que ser implantadas pelas concessionárias com autorização da ANEL e definição de receita. Essa receita adicional seria automaticamente transferida para as tarifas dos consumidores finais, que teriam que arcar com os ônus da adequação. Ficou claro ontem na exposição do ONS que não há como evitar que esse custo chegue ao consumidor. Quem vai pagar é o consumidor, porque as empresas são concessionárias de um poder concedente que tem que autorizar a concessão das adaptações que vêm a ser feitas. Eu agradeço a oportunidade e cumprimento o STF pela iniciativa de trazer para a audiência pública itens desse tipo, no qual permitem que o assunto seja discutido com profundidade, com competência, ajudando a criar um arcabouço legal adequado à população brasileira. Muito obrigado. Senhor presidente, o expositor, segundo consta aqui, é diretor executivo da Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. O senhor poderia só descrever como que funciona o processo de concorrência, licitação para a aquisição, enfim, e prestação desse serviço de distribuição? Sim. Inicialmente, existe uma atividade de planejamento. Pega-se, por exemplo, daqui a 20 anos, imagina-se como será a carga, faz uma projeção da carga, ver qual a capacidade que tem que ser agregada ao sistema, onde essa capacidade seria agregada, onde estão as cargas e definem-se as linhas necessárias ao transporte dessa quantidade de energia das geradoras até as distribuidoras. Daí vai aos consumidores finais. Cada linha de transmissão definida é objeto de um leilão, onde a concessão é dada a quem fizer aquela linha com a menor tarifa para o consumidor final, com o menor valor. Suponhamos que uma linha pode custar 100 milhões. É o valor de referência que a Anel fez. Ela pegou a linha planejada, fez o projeto básico, definiu, em função do seu banco de preços, definiu qual seria o valor da receita que essa linha teria que propiciar. E aí faz um edital de licitação. No edital de licitação, a linha que está prevista por 100, vem o investidor A e promete 98, vem outro e faz por 95, vem um maluco e faz por 56. Aí o 56 ganha a concorrência, vai receber a concessão e, a partir daí, vai buscar o licenciamento ambiental, o detalhamento do projeto executivo e a construção propriamente dita da linha. Esse seria o processo. Acho que consegui ir de cabo a rabo. Então, o licenciamento ambiental é posterior ao leilão? Infelizmente, é. No caso da geração, não. No caso das linhas, sim. Bom, isso significa que a empresa ganhadora, ela fica, então, compelida àquela tarifa que venceu... Ela propôs. Sem saber exatamente qual é que vão ser exatamente os componentes ambientais que vai ter que suportar na, enfim, na implantação da linha. É uma espécie de segredo do negócio. Empresas que conhecem uma determinada área onde passa uma linha têm vantagens. Sabe que o terreno é plano, sabe que o solo é firme. Essas informações genéricas, o investidor tem que buscar. Eventualmente, já existe uma linha paralela, então, fica bem mais fácil para todos os concorrentes estabelecerem a mesma proposta e analisar em cima das mesmas condições. Porque o objetivo, então, dele é exatamente prestar o serviço que ele se propôs. É levar a energia de um ponto ao outro pelo menor custo. Porque, enfim, para ele, a perspectiva de ganhar é exatamente na diferença que ele tem entre a tarifa que ele consegue auferir e o custo do serviço que ele vai ter. A capacidade dele de fazer mais barato é que é o diferencial para ele conseguir. Às vezes, ele tem um projeto melhor, que use menos aço. Ele tem que atender a todos os requisitos, mas ele tem a liberdade de fazer o projeto. É aí que ocorrem grandes variações. Agora, ocorrem surpresas também. De repente, vai fazer uma fundação e encontra um sítio arqueológico. Aí, esse é um azar do negócio. Aí, tem que fazer um contorno. Há um risco inerente. Agora, a transmissão ainda é o negócio de menor risco dentro do setor elétrico. Geração e distribuição têm riscos maiores. Bom, então, o senhor concordaria, então, em dizer que o licenciamento posterior acaba tornando bastante difícil para o empreendedor, porque ele procura fazer pelo menor custo, porque ele já está definido naquelas variantes que ele encontrou, e outras variantes, obviamente, que ele não quer assumir, porque, obviamente, isso encareceria o empreendimento do qual ele ganhou o leilão. Existe isso. Ele sempre vai brigar para trazer as características da linha para as condições do edital. O edital, ele é obrigado a cumprir, ele não pode inventar. Se a linha é uma linha de 230 KV, circuito duplo, com capacidade de transporte e tanto. Então, obviamente, se ele encontrar uma comunidade e, enfim, tiver que fazer subterrâneo, para ele isso é um grande obstáculo no empreendimento que ele se propôs. Mas, por outro lado, todas as empresas de transmissão gostariam muito de ter um largo programa de obras. Se a gente, por exemplo, fizer um programa para adequar todas as linhas, vai ser uma festa, teoricamente, para as transmissoras. Só que, na prática, não é assim. Nós somos cidadãos, somos brasileiros, as empresas nossas, muitas delas são estatais, e nós temos um compromisso com o Brasil. Nós não vamos simplesmente olhar os nossos interesses e sair fazendo linha desnecessária. Na verdade, a gente atua com muito rigor, e é por isso que a gente está aqui. Senão, a gente não estaria, estaria do outro lado, talvez. E uma observação que eu acho que é interessante, que fica faltando, é que as linhas de transmissão são remuneradas, as transmissoras são remuneradas, pelo ativo, pelo valor do ativo, e não por quantidade de energia transportada e tal, nada disso. Ela mantém aquele ativo em operação e recebe aquela remuneração. Se fica cinco minutos desligado, por exemplo, por uma razão qualquer, que não seja um desligamento programado, ela quase que perde a receita do mês inteiro. Então, ela é obrigada a dar um desempenho na linha muito satisfatório, senão ela acaba perdendo dinheiro. É a tal da parcela variável, que penaliza a empresa pelas indisponibilidades que ocasiona. Isso obriga que o projeto seja de boa qualidade, senão ela vai ficar em uma situação ruim. Boa qualidade técnica na perspectiva da engenharia, que o senhor coloca, não é? É. É para ele não ter problema de ser interrompido. A linha pronta só tem sentido analisar assim. É claro. Obrigado, senhores. Obrigado.